O Brasil está envelhecendo. Dados do IBGE mostram que o número de idosos no país chegou a 32 milhões em 2019 e o número de pessoas com mais de 60 anos hoje já é superior ao de crianças com até 9 anos de idade. A Comissão do Idoso, atenta a essa tendência demográfica, discutiu uma das maiores preocupações das pessoas idosas, a cobrança de valores mais caros nas mensalidades dos planos de saúde. A audiência foi motivada por um projeto de lei que altera a lei dos planos de saúde. Pela proposta, o aumento do valor do plano de saúde será escalonado ao longo do tempo, em vez de ser cobrado de uma única vez quando o idoso entra na última faixa etária do plano de saúde. Segundo a pesquisadora Lígia Bahia, da UFRJ, a ideia parece vantajosa, mas pode prejudicar muitos segurados a longo prazo, beneficiando apenas as operadoras de planos de saúde. Esse aumento está indexado pela inflação, ele está indexado pelo IPCA. Então, o pessoal do UFRJ que nós consultamos, o pessoal do cálculo atuarial e tal, diz que isso, quando as pessoas tiverem 80 anos, vai ser impossível pagar plano de saúde. Marina Paulelli, advogada especialista em planos de saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, explicou que atualmente os planos de saúde já operam com superávit alto em suas operações e tratam os idosos como clientes indesejados. Para ela, essa tendência tem que ser revertida. Para o IDEC, então, é urgente e de subimportância que não haja barreiras para a entrada do consumidor idoso e que essas práticas de seleção adversa sejam extintas. Isso de forma a garantir a plena aplicação do panorama legal já em vigor e que esse panorama legal seja traduzido para as normas regulamentares. O deputado Merlong Solano concordou com a advogada do IDEC. Ele acredita que as operadoras de planos de saúde precisam reavaliar a lógica de reajustes dos planos para pessoas idosas, pois o Estado já traz muitas vantagens para essas empresas. É um setor privado que, inclusive, é incentivado pelo Estado, tanto através das compras que o Estado faz, dos contratos que o Estado faz nos hospitais, nas clínicas, quanto de incentivos fiscais, por exemplo, através do imposto de renda. Foi muito importante esse debate virar público e eu considero que é um dos temas que pode mobilizar a nossa sociedade para que a gente não permita que haja redução dos direitos das pessoas idosas. É uma comissão que realmente está indo até o último momento defendendo o direito da pessoa idosa e eu, como membro da comissão, estou aqui colocando que a comissão seguirá firme para que não ocorram injustiças, covardias, no momento que a pessoa mais precisa.